Olá pessoal, tudo bem? Fiz algumas cobranças lá no passado aí, especificamente no vídeo aí lá de 2019 sobre essa situação aqui. A gente vai para um ano de mandato, André, e continua a mesma coisa. Bom ideia, pessoal. E vou fazer de novo a sugestão aqui, a indicação, requerimentos, né? Aqui é uma estrutura boa, o Parque Dona Lucinha é um parque muito grande, mas vandalismo, abandonado, o telhado aí cima está quebrado. Tem que dar uma atenção para isso aqui, não pode deixar largado do jeito que está largado. É uma estrutura muito boa, a parte elétrica aqui já era, pessoal. Como vocês podem ver, o negócio está bem largadão mesmo, né? E... aqui, isso aqui é dinheiro público, isso aqui é dinheiro do povo, do contribuinte. Olha lá, ó. Entendeu? Então, eu vou fazer nessa gestão também, lá atrás eu fiz, nem era vereador, já estava dando sugestões aí. E vou fazer uma sugestão, né? Uma indicação, que faça alguma coisa aqui, uma concessão, né? Está bem? É vandalismo, né? Isso aqui, com certeza, o cidadão de bem não faz isso aqui, não. Tá? Vou mostrar o banheiro aqui rapidão para vocês, né? É... parte elétrica, não tem, tá? Parte elétrica lá, vocês conseguem ver? Aqui, ó. Parte elétrica, né? Não vou entrar ali no todo o banheiro, no outro lá, não vou entrar, só dar esse exemplo aqui. Né? Esfimato crescendo. Tem que ter, aqui ó, depreciado, isso aqui está quase caindo, entendeu? Não tem iluminação, está bem largadão aqui mesmo, tá? Ó, para vocês terem base. E assim, né? Vou fazer a indicação certinho, vou fazer essa sugestão, uma excelente sugestão. Sabemos que essa estrutura aqui é uma estrutura muito grande, que pode ser aproveitada. Já fiz aqui indicações para fazer, né? Um parquinho aqui, né? Quem for pegar aqui, colocar lá na concessão. E coloque aí, faça uma estrutura aqui, agradável, que não deixe esse local tão bonito aqui, largado, jogado aí. Infelizmente, é o que vem acontecendo aí há anos, no caso, né? Olha aqui para vocês verem, a depreciação, né? Vandalismo, parte elétrica não tem. Aí dá trabalho, mas não pode deixar de fazer, né? Olha, é muito grande aqui, dá para fazer muita coisa boa aqui, ó. Dá para colocar aqui bancos, ó. Tem até estruturas ali. Aqui, espaço muito bom, dá para colocar pula-pula aqui. Dá para deixar isso aqui, top, né? Assim que eu tiver resposta, eu vou estar passando para vocês. Agora nos ajude, pessoal. Vocês estão assistindo, mas não estão se inscrevendo no canal. Não estão dando like. Isso vai nos ajudar a tornar o nosso mandato ainda melhor. Mais e mais relevante. Que a informação chegue em todo mundo. E que nossas cobranças, as cobranças de vocês, tenham mais força. Beleza? Indicação 192. Eu falo do bosque da dona Lucinha. E falo sobre a concessão do quiosque. Que está lá abandonado, largado, vandalizado. Daquela forma lá, né? Já tem um tempo, já tem anos. Não é de agora. E uma parte já está destruída. Tem que ser feito lá, algo naquele local. O potencial lá é gigante para estar melhorando lá. Fomentando as pessoas a irem lá. Pode ser muito mais aproveitado aquele ambiente ali. Já tem indicação minha para fazer parque. Banco de concreto. Mesa de concreto. Entendeu? Então, assim, que o executivo faça a restauração, a concessão naquele local. Não é possível que aquilo lá vai ficar daquela forma, largado, abandonado, né? Pode-se muito aproveitar aquele local lá. Tá?